O marido foi boicotado, as salas de cinema ficaram vazias, ninguém foi assistir o filme de Lázaro Ramos, a perspectiva desse filme que ela vai lançar agora, tal do Alto da Compadecida, a mesma situação, a mesma, e dessa vez não vai ter como eles enganar absolutamente ninguém, as redes sociais vão mostrar para absolutamente todo mundo o fracasso que vai ser, só que Thaís Araújo fez algo que acabou prejudicando demasiadamente a Globo, estavam ao vivo, pediu a participação do público, para esse bando de programa lacrador que eles participam da Globo, adivinha o que aconteceu, não tinha absolutamente ninguém assistindo, não tinha, nessas horas fica difícil demais a Globo provar que os seus programas vão muito bem, obrigado pelo Ibope, quando eles pedem a participação popular e ninguém liga, ninguém liga, ela está desesperada porque a Globo ficou indignada, eu vou mostrar toda a história aqui para vocês, esses artistas estão na mesma situação de Inácio, acabados, o povo não tem mais um pingo, né, de vontade de acompanhar todo esse tipo de besteira que eles colocam, vou passar aqui que ela passou vexame e fez a Globo suar frio de nervoso, vai compartilhando esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho aqui no like que ajuda bastante no engajamento e mostra para essa lacração que eles não estão com nada e deixe o seu comentário aqui, ok? Olha a oportunidade batendo aí na sua porta, meus amigos, uma ótima chance para você matar dois coelhos em uma cajadada só, aprender a trabalhar no mercado digital, um dos mercados mais prósperos que nós temos à disposição e ainda conseguir fazer uma fonte de renda que vai deixar você numa situação muito mais tranquila, independência financeira e um conhecimento, meus amigos, que ninguém vai te roubar, te tomar, te levar, você vai ter para a vida inteira, conhecimento é poder, conhecimento liberta, eu trago essa oportunidade realmente com muita satisfação, a nossa querida aluna, a Carolina, Carolina, olha só o sucesso que ela tem ali trabalhando com o mercado digital, ela trouxe aqui para a gente, ó, você tinha me falado para trocar a estratégia que eu estava usando no meu perfil, aí ao invés de fazer como antes, apliquei a outra estratégia da aula e pelo jeito funcionou, gente, ela faturou ali uns dias trabalhando com o mercado digital, 1.049 dólares, assim como a Carolina, muitas pessoas estão prosperando, trabalhando no Brasil, recebendo em dólar, olha que oportunidade, o dólar está mais de 5 reais, está mais de 5 reais, uma ótima oportunidade, oportunidade, tudo isso você vai encontrar numa aula gratuita, no link aqui logo abaixo, para você começar a prosperar ainda hoje, com um dos maiores especialistas em finanças do Brasil, que vai pegar na sua mão, te ensinar com o maior carinho, com a maior dedicação, tudo que você precisa aprender, é realmente uma ótima oportunidade, não perca, meus amigos, a gente não sabe até quando vai ter à disposição, assim como a Carolina conseguiu, eu tenho certeza que você vai conseguir também, tá bom? Link aqui logo abaixo, entre em contato que você, com toda certeza, merece essa grande oportunidade. Eu estava acompanhando tudo isso a respeito desse filme, que tende a ser um fracasso ainda maior do que o do marido dela, vamos aqui acompanhar o comentário desse amigo nosso aqui, que acabou mostrando toda essa realidade. O filme terá ainda Matheus Nachergali e Celton Mello dos papéis principais. A atriz manifestou recentemente que está preocupada com os boicotes anunciados por patriotas e conservadores com antecipação considerável. O Alto da Compadecida 2 deve estrear em 25 de dezembro, dia de Natal. Já existe um movimento antecipado de boicote às exibições por duas razões. A primeira delas são as condutas agressivas de Thaís Araújo contra a direita Brasil. A segunda é por conta do possível uso de recursos públicos para financiamento da produção. Veja essa manifestação de um dos nossos inscritos. Diz ele, aspas, não podemos esquecer também de dar uma banana bem grande para o filme que está prestes a ir ao cinema. TH Feliz 100 diz ainda, os atores principais fizeram campanha abertamente para Lula e ajudaram a taxar o Bolsonaro dos piores adjetivos, como é comum dessa gente. Acuse-os daquilo que você faz. Um outro enfatiza, novas aspas, boicote sim, como eles falam, sem anistia. O que a gente fica mais indignado é que a cara de pau desses elementos não tem limite, isso é fato. Aconteceu um episódio aqui, eu quero mostrar para vocês, mas não tem nenhuma dessa turminha, mas não tem um, um sequer dessa turminha falando absolutamente nada. Gente, um morador do Pantanal, ele foi tentar apagar as chamas que lá estavam acontecendo, olha lá, acabou morrendo queimado. Depois dele tentar conter uma barreira de fogo, porque o negócio está feio nessa região brasileira. Imagina isso acontecendo no governo do presidente Bolsonaro. Eles sairiam das... Até artista aí que já foi dessa aí para melhor sairia ali fazendo todo tipo de manifestação, porque eles estavam muito preocupados com o meio ambiente, né? Todo mundo viu como eles estavam preocupados. Olha só, esse vídeo aqui reflete muito bem. A preocupação deles, nossa senhora, chega a deixar a gente sensibilizado. Muita atenção nessa frase. Para um povo ser dizimado, primeiro começam pelas crianças. E é isso que está acontecendo com os indígenas Yanomami em Roraima e no Amazonas. Nos últimos quatro anos, 570 crianças Yanomami morreram de fome. A causa dessas mortes está ligada ao garimpo ilegal do território que é sagrado para os indígenas. Esses garimpeiros poluem a água potável dos rios e desmatam o solo. Prejudica a alimentação e também traz doenças como malária e sarampo. precisamos ajudar agora os nossos povos originários. Cara, é impressionante. A cara de madeira desses oportunistas. Não tem um, um sequer falando mais de Yanomami. Um sequer. A questão era quando era Bolsonaro, que ele detonava tudo, que ele não cuidava de ninguém. Os índices muito mais altos de mortes, infelizmente, desse grupo indígena. Mas é o Inácio, né? É o Inácio, ator da Globo pedindo pra fechar a Folha de São Paulo. Ontem mostrei aqui. Gente, aonde vai parar? Será que eles acham mesmo que a gente é tão idiota de acreditar nesses discursinhos, né? Essa teatralização aí bizarra que eles fazem, fazem, fazem caras, né? De, de preocupados, olha lá. Cara de preocupados, olha, estamos muito tristes com a situação, vários artistas, tal, e muitos que a gente achava que se, que valia alguma coisa muito antes lá no passado, né? Agora eles não falam nada. Pode torar fogo à vontade no Pantanal, na Amazônia, pode botar fogo no Brasil inteiro. Mas, essa turminha já tá fazendo pé de meia, né? São 16, bilhões e meio de reais. E quer ver? Agora eu mostro pra vocês, como eles acabam mostrando, sem querer, o perfil gordão, o crânio aqui mostra pra gente perfeitamente. Sem querer, eles acabam se entregando. Estava ao vivo, a Globo sentiu o impacto das burradas que vem fazendo, zero audiência, chamou o público por telefone. Vamos ver a participação popular. Olha o que aconteceu. Ficaram no vácuo. público. Público de casa? Zero? Não é possível. Beijo? Ninguém votou? Não. Público de casa? Zero? Não é possível. Zero. Ninguém estava assistindo. Se ela na Globo chamou, ninguém foi, ninguém estava assistindo, imagina como vai ser o filme dela. Vamos ver os comentários. Os comentários que é o mais pertinente, né? Aqui o perfil aqui dando risada. KKK, nem a militância está assistindo mais esses lixos. Olha só. Dia das bruxas. Podem ir se acostumando. Se não me falha a memória, né? Isso foi em 2021, 2021 era votação online, ninguém votou, né? Aqui eles mostram no momento da Olimpíada. Nada como um dia após o outro. Zero ainda é muito, afinal, tô vendo o vídeo, né? Zero de audiência. Tudo aqui sendo mostrado. Gente, não importa. Há muito tempo essas personalidades que se acham verdadeiros deuses aqui entre nós, né? São pessoas que se acham melhores do que outros, melhores do que brasileiros. Está nessa situação. Não consegue mais enganar ninguém. E os boicotes, quando a gente fala que não dá certo, tal, a própria Globo tá sofrendo gigantescamente isso aí. Globo News tem menos de um ponto no Ibope. O Fantástico praticamente ninguém mais assistindo. Tentaram fazer toda a troca ali, coloca a Maju aqui, tira a Maju ali, põe a Maju aqui, leva pra não sei aonde, tal. A mesma coisa aí desses programas. Ninguém suporta mais. Porque o Brasil hoje está um verdadeiro caos nas mãos desses oportunistas. Falaram muito em democracia, que é cuidar do brasileiro, que é cuidar das matas, que é cuidar dos índios, que é tirar o povo da fome. Meras narrativas e uma mentira atrás da outra. Igual a Inácia indo lá na Olimpíada falando que o governo tirou 24 milhões de brasileiros da fome. Mentira deslavada. Como aquela pesquisa que eles utilizaram num dos maiores estelionatos eleitorais da história, que eles tinham aqui no Brasil 33 milhões de pessoas com fome. Mentira. E o pior de tudo, a responsabilidade que essas pessoas deveriam ter em cima de todas essas mentiras não acontece. Aí eles vêm com a história. Não, vamos regular a rede social. O problema é a rede social. Porque ela mostra aquilo que a gente jamais vai mostrar. Tá bem assim? Imagina. O marido dela a gente viu em vários vídeos, em vários. Os cinemas vazios. As pessoas fizeram questão de boicotar ao máximo. Agora imagina esse filme dela. Regado a muito dinheiro público. A disposição. Ninguém vai assistir. Prejuízo jamais. Você que tem sua empresa, que tem que suar sangue pra conseguir manter, deixar todo mundo trabalhando, não dispensar ninguém, tem que fazer um malabarismo maior do que o outro. Essas pessoas conseguem dinheiro gratuito pra não entregar nada pro povo e ficarem cada vez mais ricos. É um absurdo. Só que o dia dela está chegando, a casinha está caindo pra todos esses perversos aí. Não passam de perversos. Dão risadinha na sua frente, ali nas câmeras, que parecem que são um poço de simpatia. Mas vai contestar as mamatas dessas personalidades. Vai contestar a boa vida que eles levam. Vai achar ruim da lei Rouanet que muitos deles recebem. Meus amigos, você vira o inimigo máximo deles. Eu, sinceramente, não tô nem aí pra eles. Pode achar que a gente é inimigo à vontade. Não dá pra suportar um negócio desse. Enquanto muitas famílias, Malemar conseguindo fazer uma compra de mercado com qualidade, esse povo levando tudo da nossa sociedade. Mas tá aí, ó. Sem querer, acabou mostrando o desprestígio que vive toda essa gente. Compartilha esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho aí no like, que ajuda a mostrar mais, pra mais pessoas, a verdadeira crise que eles se encontram. E deixa o seu comentário a respeito disso tudo aqui. Tá bom? Grande abraço a todos. Fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui.